Quando surge Família Palmeiras, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Tudo normal aqui em São Paulo, Palmeiras 2, Corinthians 0. Eu quero falar sobre um pouquinho do que aconteceu nesse jogo, mas também tem novidade sobre Gabigol, tudo que você precisa saber sobre essa novela aí, que não sei se tá perto de terminar, mas pode ter um final feliz. Bom, vamos lá, com gols de Rafael Veiga, Barra, Fabinho, né? O árbitro deu pro Fabinho, aquele gol engraçado, né? Eu até filmei ele, o Veiga chutou, Fabinho abaixou, bateu na cabeça e entrou no fundo da rede. E também com o Vitor Reis, né? Dois jogos como profissional e o primeiro gol logo contra o Corinthians, que partidaça do nosso zagueiro, cria da academia. Palmeiras venceu 2x0, subiu pra segunda colocação e afundou ainda mais o Corinthians, que teve o seu técnico demitido, né? Mais um técnico que o Palmeiras, vencendo o nosso arquirrival, demite, né? Bom, vamos lá. Falar um pouquinho sobre o jogo, peça a peça, jogador a jogador. O Everton foi muito bem, né, rapaziada? Experiente, pegou quando tinha que pegar, segurou o jogo quando tinha que segurar, principalmente quando tivemos a expulsão do Rafael Veiga, né? Marcos Rocha um pouquinho abaixo, não fez uma boa partida. Ele ao lado do Gabriel Menino, que eu quero falar por último, não fizeram uma partida muito legal, abriu muito espaço na lateral direita, principalmente no primeiro tempo. Zé Rafael não fez uma partida tão boa, mas completou 300 jogos com a camisa do Verdão, é, rapaziada? 300 jogos de Zé Rafael. São 25 gols e 26 assistências. Palmeiras, baita marca do nosso trem aí, né, que vai desfalcar o Palmeiras pelo menos no próximo jogo contra o Grêmio. Ele meio que forçou um cartão ali, ele estava pendurado, mas saiu machucado nessa mesma oportunidade. Ele já sabia que teria que se cuidar e por isso ele já tomou um cartão saindo ali e tendo sua recuperação um pouquinho mais tranquila. Não joga contra o Grêmio, tá? A gente teve o Piqueires, que foi muito bem, né, jogou muita bola, acertou muitos cruzamentos. A partida em si do Palmeiras, ela não foi perfeita, mas a gente entende porque teve muitos desfalques, né, rapaziada? Mas o Piqueires foi bem, além dos cruzamentos que ele toda hora chutava em cima do jogador corintiano. Agora o Rafael Veiga fez uma partidaça, né, jogou muita bola, fez um gol, defendeu o Estevam onde tinha que defender. E essa dupla é uma dupla fria, calculista, que vai nos trazer muitas alegrias, certamente, né? Naves ao lado de Vitor Reis, uma baita dupla de zaga, uma dupla de zaga adulta já, não é nada menino. É o que o Abel Ferreira falou na coletiva ontem. Como eu vou contratar um zagueiro de 15 milhões de euros se eu tenho Naves e Vitor Reis? Eu vou deixar esses caras atrás deles porque eles jogam muita bola. Tudo bem que o time do Corinthians não é muito parâmetro, mas é um clássico. E clássico, independentemente da qualidade do adversário, ele é um jogo difícil. E esses meninos estão maduros o suficiente para serem, de fato, os reservas imediatos de Murilo e Gustavo Gomes. Gustavo Gomes que está voltando porque o Paraguai foi eliminado da Copa América. Ele já pode voltar a jogar até contra o Grêmio Quinta. Eu não sei, ele joga hoje, né? Ou não sei se joga porque está no banco, né? O técnico colocou ele no banco, o capitão da seleção. Enfim, mas Gustavo Gomes terá tranquilidade para trabalhar no domingo contra o Bahia lá no Allianz Parque. Fabinho também foi um dos destaques, não só pelo gol, né? Pela participação no gol que ele teve lá com o Rafael Veiga, mas fez um grande jogo, dominou o meio campo melhor até do que o Zé Rafael na partida de ontem. O Zé ainda está meio baleado, né? Estevão dispensa comentários. É um menino que vai para cima e ele não menosprezou em nenhum momento o Corinthians. Estava 2x0, ele deu uma pedalada de leve, duas passadas na bola, o cara veio querer tirar uma com a cara dele. Ah, me ajuda, né? E o Rafael Veiga, tudo bem, 2x0 contra esse time bem ruim, não atrapalhou o time, mas nessa vez aí a gente tem que concordar com ele que ele defendeu o Palmeiras. E quando a gente fala, mas eu só quero que venha jogadores que honrem a camisa e lutem sem parar, esse é o Rafael Veiga que a gente quer. Não é aquele Rafael Veiga mortão, parado de alguns meses atrás. Aí o Veiga voltou e ao lado do Estevão ele forma uma dupla extraordinária. Flaco Lopes fez uma boa partida também, com os pés que não é a grande performance dele, ele era um jogador um pouco mais de aérea, né? Ele foi muito bem e depois quando o Palmeiras esteve com a menos, eu solicitei de imediato ali, em forma de pensamento, a saída dele para a entrada do Dudu para ter mais mobilidade. Mas eu entendi também as substituições do Abel, não só manter Flaco Lopes, porque quando chutava a bola para cima, a zaga, dava aquele famoso chutão para frente, ele era o cara para matar, para fazer o pivô, para poder subir de cabeça e ganhar a bola, né? Coisa que o Dudu não conseguiria fazer dessa forma. E até mesmo a entrada dos dois laterais para recompor, que ontem nós fechamos o time com quatro laterais e a gente entende. Existem casos e casos. Ontem a entrada do Mike e do Vanderlande faz total sentido. Mesmo a gente já tendo o Piqueires e o Marcos Rocha, quatro laterais em campo para defender um jogo que nós estamos com a menos, faz sentido total. O que não faz sentido é a gente colocar quatro laterais desde o início do jogo contra um Fortaleza, precisando ganhar. Então existem casos e casos. Por último, eu gostaria de falar do Gabriel Menino. Ninguém aguenta mais esse jogador, com todo o respeito ao Gabriel Menino. Deve ser bonzinho, deve ser uma boa pessoa, e eu não estou falando da pessoa dele. Mas pelo amor de Deus, não dá mais para aguentar o Gabriel Menino vestindo a camisa do Palmeiras, não dá. Se tem uma crítica que a gente tem que fazer para o Abel Ferreira, no jogo de ontem principalmente, é a insistência no Gabriel Menino. No restante não tem o que fazer porque o Abel estava com muitos desfalques. Desfalques de suspensos, desfalques de seleções, desfalques de jogadores ainda que não podem ser inscritos, desfalques de lesionados. O Palmeiras está com vários desfalques. E mesmo assim mantendo a segunda posição a um ponto do líder Flamengo. Mas eu não aguento mais o Gabriel Menino. Qual que é a sua opinião? Eu queria saber, você acha que ainda dá para contar com o Gabriel Menino ou não? Já deu. Esse cara tem muitas oportunidades, não é mesmo? Bom, hoje o craque Felipe Anderson treinou com a equipe. Fez o seu treinamento, já fez um golaço e ele vem para reforçar o Palmeiras no quesito craque. O Felipe Anderson é muito craque e certamente vai ser titular absoluto dessa equipe. O Palmeiras vai ter que ter Rafael Veiga e Felipe Anderson lado a lado junto com o Estevam. E mais um ali na frente. O Palmeiras tem um trio de baita reforços aí que pode estrear inclusive dia 17 de julho contra o Botafogo pelo Campeonato Brasileiro. Nós temos então Felipe Anderson, Giai e Maurício. Esses três já estarão à disposição do técnico Abel Ferreira. Falando em técnico Abel Ferreira, olha o que chegou aqui para mim. Ah, isso daqui é uma obra de arte, vocês vão pirar, se liga. Ó, é lá da Arton 3D. Olha isso, olha essa miniatura grande no caso do Abel Ferreira. Olha isso, ó. Que material sensacional. E ele agora vai ficar aqui com a gente, ó. Dá uma olhada, ó. Caiu bem ou não? Ó, vocês encontram essa miniatura, essa estátua de Abel Ferreira? Lá nesse Insta aí, que é o Arton 3D. Agradecer o Vinícius, um grande abraço para você. E lá na Arton 3D no Insta, vocês vão poder fazer o seu orçamento e também fazer o seu pedido do Abel Ferreira. Obrigado aí, Vinícius. Tamo junto. Bom, vamos falar sobre as vendas mais caras da história do Palmeiras. E Maurício entrou no top 2. É isso porque, além de Borja, que foi comprado pelo Palmeiras em 2017 por 12 milhões de euros, nós temos agora o Maurício com 10 milhões e meio. E também Flaco Lopes logo em terceiro com 9,5. Além de Matias Vinha com 8,3 e Arthur com 8 milhões de euros. Bom, rapaziada, agora nós vamos falar sobre palpites. Copa América e Eurocopa. Vou começar pela Eurocopa? Sempre aonde? Na stake.com. E utilizando o seu código PARMEIRA, você ganha até 500 reais em bônus no seu primeiro depósito. O link eu vou deixar fixado nos comentários. Olha, eu coloquei que a Áustria vai ganhar da Turquia. Eu acompanhei a Eurocopa e vi que a Áustria tá com uma baita seleção, tá? Uma odd de 1,90 quase 2. E Brasil e Colômbia eu coloquei. Ambos marcam numa odd de 2. Lá na stake.com. Hoje é dia de, se Deus quiser, de faturar uma graninha. Sempre com responsabilidade, o link tá fixado nos comentários. É lá na stake.com. Bom, rapaziada, vamos falar também sobre proposta do exterior. Isso porque o Norwich da Inglaterra fez uma proposta pelo Vanderlan. Mas o Palmeiras não quis negociar com o clube inglês. Até porque parece que eles queriam por empréstimo e tudo mais. E o Palmeiras não quer se desfazer de Vanderlan. A não ser que seja uma proposta praticamente irrecusável. E essa proposta pode acontecer. Com o interesse do Benfica, o staff de Vanderlan viaja pra Portugal para negociar. Palmeiras aguarda proposta. Como eu disse, não tem a necessidade de vender e não quer vender. Mas um lateral reserva e se o Benfica oferecer o que estão dizendo aí, algo em torno de 70 milhões de reais, é quase impossível de recusar. Não é mesmo? Eu também faria o mesmo. Bom, vamos falar sobre Gabigol, então. Novidade sobre Gabigol que pode reforçar o Palmeiras. Vamos lá. Trouxe aqui pra vocês em primeira mão há muitos meses atrás sobre essa negociação aí. Já houve três reuniões antes daquele doping dele. Inclusive a Bel Ferreira chegou a conversar com os líderes, os capitães do Palmeiras. Até o Luan participou dessa conversa. O Luan que já foi pro futebol mexicano. E os capitães aprovaram a vinda de Gabigol, tá bom? A Bel não só aprova, como quer muito. Leila Pereira está à frente da negociação. Não tem barros, não tem ninguém. É Leila Pereira que quer tratar direto com o Flamengo. O Palmeiras ainda não sabe se vai conseguir negociar com o Flamengo. Uma compensação financeira que o Flamengo quer. Troca de jogadores não tem condições nenhuma porque o Flamengo queria o Dudu. O Palmeiras foi questionar. Staff do Dudu já recusou de antemão. Falou que o Dudu não vai pro Flamengo, principalmente nessa troca com o Gabigol. E aí o Palmeiras ou paga pro Flamengo para ter Gabigol já nessa janela de transferência. E poder utilizá-lo no restante do Campeonato Brasileiro e principalmente na Libertadores. Porque sim, pode dois jogadores, quer dizer, um jogador de dois times diferentes jogarem a Libertadores do mesmo ano. Ou o Palmeiras pode, a partir de ontem, né? Assinar um contrato, um pré-contrato com o Gabigol, acertando apenas com ele. Mas aí só terá o jogador para 2025, logo no início do ano. Ele chegaria no final do ano pra fazer a sua pré-temporada com o Verdão. O Flamengo quer liberar, desde que tenha uma compensação financeira. O Flamengo gostaria que ele fosse pra Europa. Gabigol, com propostas da Europa também, mas quer ir para o Palmeiras. Gabigol quer sim jogar no Verdão. Além de Palmeiras, tem Cruzeiro interessado e Corinthians fazendo uma nova proposta pelo atacante do Flamengo. Gabigol quer o Palmeiras, Palmeiras quer o Gabigol. Flamengo quer negociar o Gabigol. Tudo pode acontecer. Se não pra essa janela de transferência pro final do ano. Mas eu acho que Gabigol pode ser reforço do Palmeiras pra já. Deixe seus comentários, a sua opinião em relação a isso. A gente sabe que o tema Gabigol é muito particular. Muita gente é a favor da vinda, outros não. Uns eram totalmente contra, já não são tão contra assim. Bom, é isso aí. Deixe seu like pra fortalecer e se inscreva no canal. Um grande abraço. E avante palestra.